Olá pessoal, bem-vindos a mais um quadro concurso público. Hoje vou falar de mais um pedido feito, o Banco Central fez um pedido de 990 vagas entre técnico e analista. O analista do Banco Central é para nível superior a qualquer formação e paga o salário inicial de R$ 19 mil, um grande salário, mas como todo grande salário demanda um esforço bastante grande para conquistar a vaga. O volume de conteúdo é bem grande, muitos conteúdos, são seis áreas, então são sete áreas, e cada área tem uma estrutura de conhecimento, às vezes mais economia, às vezes mais tecnologia da informação, aí vai depender de qual área o analista vai se matricular, vai se inscrever para o concurso, então isso demanda chegar mais próximo e sair efetivamente o edital. Para os cargos de nível médio, normalmente são oferecidos cargos de nível médio, só nível médio, e às vezes técnico em segurança, ou às vezes técnico em TI, depende da necessidade do órgão. Por enquanto, a gente não tem maiores informações. Historicamente, quem organiza esse concurso é a SESP-UNB, que é uma banca muito produtiva e uma banca considerada relativamente complexa, por causa das questões de verdadeiro ou falso, de certo ou errado, que o candidato tem que julgar cada uma das afirmações. Então é fundamental, principalmente para o analista, o estudo com bastante antecedência. Esse pedido de 990 vagas é para essas vagas serem ocupadas ao longo dos próximos dois anos. Vamos ver agora como esse pedido tramita no Ministério do Planejamento, esperar mais informações ou evolução do pedido, mas de qualquer forma, quem se interessa por esse órgão, quem está buscando esse salário, 19 mil reais, deve iniciar os estudos mais rapidamente possível para conquistar uma boa colocação e ter condições efetivas de ser contratado. Bom, pessoal, qualquer dúvida ou esclarecimento, manda um e-mail para esse endereço que está aqui embaixo, que eu vou ter todo o prazer em responder. Meu nome é Paulo Estrela e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.